Tira meu cajamanga Olha como tem aqui Eu comia tudo verdinho Mas agora Isso aqui já está amarelando Olha aqui quem já está crescendo Abacaxi Aqui outro Os pés mais velhos Tem vários pés E eu tenho ali três Coroas para plantar E ali tem um monte de pé Isso aí Aí está vendo gente Se eu não chego O passarinho chega primeiro Não é nem o passarinho Esse bichinho aqui Essa abelha que eu esqueço o nome dela Olha aqui Aí está vendo Se você não chega Ela chega rápido E elas vão procurar outras flores Que meu caju eu não vou deixar ela chupar não É porque esses dois dias Eu não vim aqui Aí Minha esposa não se liga muito Nesse negócio não E eu Está vendo Tem muita castanhazinha Mas o passarinho É ele Esse sorobozinho Sei lá como é o nome Está vendo Tinha que pegar castanha Depois que eu gosto de juntar as castanhas Ele tem que ficar de olho Quando está amarelando A gente tem que tirar Aqui ainda dá para tirar um pedacinho Tem outros ali na geladeira Aí eu vou fazer suco Tá vendo Tá vendo Obrigado.